Fé. Fé em Deus, fé em você mesmo. Porque fé em Deus não é pedir as coisas pra Deus e esperar sentado que elas aconteçam. Fé em Deus é pedir que Deus lhe dê inteligência o suficiente pra saber que atitude tomar, pra saber que esquina dobrar. E pedir que ele ligue. Basicamente é isso, não que ele lhe dê nada. Eu acho que o sucesso é muito mais resultado da persistência e fé do que propriamente de talento. E você não deve ter medo de recomeçar. Eu já recomecei várias vezes e recomeço quantas vezes for necessária. E eu acho que é isso. Basicamente é persistência. Porque no mundo de hoje ganha quem é persistente. Quem não liga pra estar ouvindo, não.